Oi gente, se liga ó, eu sei que esse print não vai dar o ban pra conta Que é o do Leandro com o Aemboot no S100 Que não tem necessidade de usar Aemboot nesse PVP, cara Nível 25 e com a distância 4 ou 5, sei lá Mas se liga ó, a gente tem que compartilhar porque Porque a gente tem que acabar com a reputação, entendeu? Porque quem usa Aemboot tem que se lascar mesmo Não vou xingar aqui pra o YouTube não censurar Mas a gente tem que compartilhar, a reputação dele tem que acabar Aí, o que a gente pode fazer é o seguinte A gente pegar o Leandro e levar pra essa cidade aqui Pra ver se lá dá o ban dele É isso aí gente, vamos ver o que acontece com a conta Eu acho que não dá ban não Bora ver aí o que é que dá Falou